Brilhando Mais que brilhando Do céu breve volta Jesus Em busca da sua igreja Que luta em favor desta luz Em breve iremos embora Na temos vitória e morada também No céu junto com Deus bendito Ele já nos tem dito Desde lá Jesus vem Brilhando vem Cristo nas nuvens A sua igreja buscar Pois os que estão preparados No céu já tem seu lugar Em breve iremos embora Já temos vitória e morada também No céu junto com Deus bendito Ele já nos tem dito Desde lá Jesus vem Irmão do que anda e não brilha Procura tua vida brilhar Pois os que não brilham em Cristo Nas bodas não podem entrar Em breve iremos embora Já temos vitória e morada também No céu junto com Deus bendito Ele já nos tem dito E de lá Jesus vem E de lá Jesus vem E de lá Jesus vem Amém.